Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino. E para falarmos sobre esses sistemas, vamos falar sobre os componentes do sistema reprodutor feminino. Vamos falar sobre os ovários, o oviduto, também conhecido como tuboterina, vocês podem encontrar na literatura aí, mais recente até, dizendo como tuboterina, o oviduto, que antigamente chamada de trompa de falópio, o útero, que é dividido em cérvicos uterina, a região do colo uterino, o corpo do útero e os córnos uterinos, a vagina, com a região do vestíbulo vaginal, e a genestal externa, que é a parte da vulva. O sistema reprodutor feminino possui como funções a produção dos gametas, os gametas femininos são os óvulos, a produção de hormônios, então a gente observa que a fisiologia do sistema reprodutor feminino, ele também está muito relacionado com a fisiologia do sistema endócrino, porque ela é muito regulada por hormônios, e aqui hormônios que vão fazer parte da, tanto da parte da fêmea ficar apta à reprodução, a manutenção da gestação, nós vamos ver mais para frente, tá certo? Local para fertilização, para que ocorra a fertilização junto com o gameta masculino, com o espermatozóide, espermatozóide com o óvulo aqui, no trato reprodutor feminino, vai ser o local dessa fertilização, depois desse fertilizado vai crescer e se desenvolver nesse local, bem como será a gestação, tá certo? Então o feto será gestado aqui no sistema reprodutor feminino, e também posteriormente terá o parto, então também faz parte de uma função do sistema reprodutor feminino, é a ocasião do parto, desse ser gerado, fertilizado, gerado, gestado, gerado, e ali no parto que vai vir a ser um novo ser, né? E também no caso dos mamíferos, uma das funções do sistema reprodutor, através da glândula mamária, é a amamentação, então é a parte da lactação para esses animais, trazer alimento para esses animais que necessitam do leite. Então nessa imagem mostra uma representação esquemática dos órgãos genitais femininos, dos animais domésticos, né? Então você vai ver que esses órgãos que a gente já falou que compõem o sistema reprodutor feminino, eles vão estar em todas as espécies que nós vamos aqui falar na nossa aula, tá certo? Algumas com as suas diferenças específicas para cada espécie, e isso tem muita relação com a sua fisiologia, tá? Com o seu funcionamento. Então a estrutura, ela está baseada no porte do animal, no número de prole, né? De filhotes que ele pode ter, que ela pode ter aqui em sua gestação, enfim, vocês vão ver ao decorrer da aula que eu vou trazer essas especificações de cada trato reprodutivo desses animais. E falando de especificações do trato reprodutivo, tá? Dos órgãos do sistema reprodutor feminino, é muito importante que saibamos corretamente a posição, a estruturação, o local, como é que é a morfologia desses órgãos, tá? Porque isso vai ajudar muito na nossa vida prática. Mostrando aqui uma aplicação prática, quando a gente for fazer a parte da inseminação artificial em vacas, tá certo? A gente faz a palpação retal, e por meio da palpação retal, a gente vai conseguir sentir, né? Vai palpar, a gente vai ter como nossos olhos, os dedos e a palma da mão, para sentir e poder saber onde é que realmente está a cervix, o coloterino, né? Para você conseguir segurar, para você, pela vagina, introduzindo o aplicador, fazer a colocação correta do aplicador, lá no local do vestíbulo da vagina, depois chegar lá na região de cervix, para fazer essa deposição do sêmen, tá certo? Então, é muito importante que saibamos corretamente a anatomia, porque depois a gente vai ter que, como o professor Feitosa diz, né? Ensinar a mão a sentir. A palpação vai ser muito importante, porque a gente vai, por meio dela, fazer essa inseminação artificial. Então, se eu não tenho uma noção boa de anatomia, se eu não sei como é que é, se eu não estudar direitinho, e essa teoria e a prática, quando eu for para um curso desse, e quando eu for para a prática mesmo, de fazer a inseminação, eu vou sentir muito mais dificuldade. Então, por isso que eu peço para vocês, estudem direitinho, aprendam, se tiver dúvida, falem com a gente, tá? Porque na sua vida prática vai ser essencial o conhecimento prático da anatomia. Os ovários são as gônadas femininas, né? Equivale até ao testículo masculino. Então, o formato, ele é variável entre as espécies, como a gente vê aqui nessa primeira imagem aqui, nessas diferentes espécies, mas de suína, de vaca, de égua, tá certo? Na maioria deles vai se assemelhar a uma amenda, mas, como a gente vê, os ovários da égua, eles são edentados, é como se fossem meio que riniformes, parecendo um feijão, essa aparência de feijão, tá? Os ovários das suínas, das porcas, enfim, eles frequentemente se assemelham a cachos de uvas, como a gente vê aqui na imagem A, tá? Nessa representação esquemática A aqui, quando a gente vê, porque uma ninhada numerosa, quando ela pare, ela tem vários filhotes, então precisa de grande número de folículos, por isso que é assim. E aqui a gente vê na B, o ovário de uma vaca com folículo emergente, né? E aí, na C, o ovário da vaca já com corpo lúteo, tá certo? Nessa outra imagem a gente vê aqui um ovário com vários folículos em diferentes fases, e também a gente observa o corpo lúteo. Então, sobre a constituição dos ovários, né? A gente vê nessa imagem aqui, uma representação esquemática de um ovário de uma vaca e de uma égua. Então, ele é constituído por essa região que a gente fala aqui, por esse envolvimento de túnica albugine, tá? Tem a zona medular, que é a parte interna, exceto nas éguas, que a gente vai ver que ela é ao contrário, tá? Ela é na parte externa. E a zona parainquimatosa, tá? Também é ao contrário no caso das éguas, diferente das outras fêmeas de outros animais, de outras espécies animais, tá? Então, num corte através do ovário, a gente vai observar que vai ter essa zona vascular mais frouxa no centro, que é ela chamada, provavelmente, dita de medula, tá? E o envolvimento mais denso, que é a zona parainquimatosa, tá certo, pessoal? A zona parainquimatosa, como a gente falou aqui, ela vai ser delimitada pela túnica albugine, diretamente abaixo do peritônico, tá? Então, na égua, essa estrutura do ovário, ela é invertida. A zona parainquimatosa, com seus folículos, vai formar o centro do órgão, o qual vai ser envolto por uma camada espessa e intensamente vascularizada de tecido conjuntivo, também denominada tecido conectivo, que corresponde à medula dos outros mamíferos domésticos. Já a zona parainquimatosa, ela alcança a superfície do ovário na fossa da ovulação, tá? Ou também chamada fossa ovulatória, essa parte aqui que ela tem essa voltinha, né, nesse formato uniforme, esse formato de grão de feijão, tá? Então, é uma depressão profunda, na margem livre do órgão, onde os folículos maduros vão sofrer a ruptura. Vai ser nessa região aí, eles vão sair, né, quando eles tiverem essa ruptura folicular aí, tá certo? Então, na medula, é a região que vai conter os vasos sanguíneos, os nervos, os vasos linfáticos, fibras musculares lisas e tecido conjuntivo. Já na zona parainquimatosa, vão ter muitos folículos e corpo lúteo em vários estágios de desenvolvimento e regressão. Agora, vendo numa peça anatômica, né, você consegue observar ali, a legenda mostra um ali que é o corpo lúteo, essa parte mais avermelhada, mais escurecida, tá? A parte 5, o número 5 ali, é a fossa ovulatória, o local que é essa região medular, né, diferente dos outros animais, que aí seria a parte da zona de córtex, né, a zona externa, tá? E a parte paraquimatosa, né, na verdade. E a parte 6 ali, é onde estão os folículos, tá certo? Já os outros animais, a gente vê aqui, ó, um ovário de fêmea da espécie suína, como ele tem os vários folículos em formato de caixinho de uva, tá? Um ovário aqui também de fêmea da espécie bovina, aqui embaixo, mostrando ele esse formato de amêndoa, esse formato de lipzoide, que é também comum às outras fêmeas, né, é o mais semelhante das outras fêmeas. Como a gente está vendo aqui, ó, o ovário de fêmea da espécie canina, e também esse formato de lipzoide, tá? O ovário de fêmea da espécie cuína, que já é diferente, né, que é aquele formato uniforme, e lembrando que aí ele é o contrário, a zona medular é a parte externa, tá? E a zona parenquimatosa, a zona de córtex, que é na parte interna. O ovo adulto, né, agora mais recentemente chamado de tuba uterina, né, mais atualizado, também já foi chamado de trompas de falop, né, é o local onde ocorrerá o transporte dos gametas, tanto os gametas masculinos, que são as espermatozoides, bem como também os gametas femininos, que são os ovos. E é onde ocorrerá a fertilização, principalmente, pessoal, na região chamada ampoula do oviduto, ou ampoula da tuba uterina, tá certo? Depois de fertilizado, esse óvulo vai ser encaminhado cuidadosamente até o útero, para sua fixação e desenvolvimento embrionário e fetal, até o momento do parto. Nessas imagens aqui, nós observamos como é a tuba uterina, né, como é o oviduto, ali junto, uma bem próxima ali do ovário, né, bem próximo também do corno uterino, tá? Então, nessa outra representação esquemática, aqui abaixo, o desenho mostra, parte 2, é o infundíbulo, aquela parte do guarda-chuvinha, com as suas fímbrias, que elas vão ser importantes para capturar o óvulo, né, que vai ser sido liberado pelo ovário, tá bom? Então, nessa região de quando ela captura, quando as fímbrias capturam, elas vão, é, fazer com que esse óvulo, capturado, ele adentre, pelo ósseo abdominal, também chamado de ósseo infundíbulo, tá? Ele vai adentrar ali, ele vai para a região da ampola do, do oviduto, né, a ampola da tuba uterina. Essa ampola, pessoal, toda que é a estrutura chamada de ampola, né, aqui está marcado com o número 3, ela é mais dilatada, tá? Ela é mais grossinha, ela tem uma camada muscular maior, tá? E é onde normalmente ocorre a fecundação. Então, o ovócito vai se manter aí na ampola por alguns dias, antes de ser transportado para o ápice do corno uterino, tá? Através da parte distal mais estreita, contorcida do tubo, que é o ischmo, tá? Esse nuro 4 aqui. Então, quando chegar aí nessa parte mais contorcidinha, é, da, da tubo uterina, no ischmo aí, ele vai passar pela junção útero-tubárica, tá? Ali do, da tubo uterina para o útero, e onde ele vai ficar, ele vai se desenvolver e vai ter a gestação ali no corno uterino, tá certo? Então, os ovários e as tubas uterinas estão suspensas pelo mesovário e pela mesossalpinge, respectivamente, que vão constituir partes do ligamento largo do útero, tá certo, pessoal? Então, é esse ligamento que vai fazer a fixação comum de todo o sistema genital feminino. Os osos sanguíneos e os nervos vão alcançar os órgãos dentro desse ligamento, tá? Já na cadela, na gata e na porca, cada ovário vai apresentar outras duas fixações ligamentosas que são além do mesovário. O ligamento suspensor do ovário forma a parte cranial da margem livre do ligamento largo. Na gata, esse ligamento ele transporta vasos sanguíneos os quais precisam ser levados em consideração durante a ovárioectomia, tá? Então, tem que ter muito cuidado na parte da ovário-esterectomia, ovário-salpingo-esterectomia, ovário-ectomia, né? Independente da cirurgia que for feita, né? Dessas técnicas de castração, enfim, dependendo da objetividade, tem que saber muito a anatomia, porque senão, se você não fizer todas as exéges corretas, né? As retiradas corretas, você pode deixar ali e o animal pode continuar ainda a ter um desenvolvimento reprodutivo, porque vai ter ação hormonal, vai ter ainda produção hormonal, mesmo com um coto, né? Um resquíciozinho ali de algum órgão desse que libera esses hormônios, né? Principalmente ali falando dos ovários, tá? Esse animal, ele pode, mesmo que ele não geste, mas ele pode ficar liberando hormônios, entrar em cio e causar problemas para quem crie, tá bom, pessoal? Então, esse ligamento suspensor, ele prossegue caudalmente com o ligamento próprio do ovário, tá? O qual vai se fixar à extremidade do corno do uterino, tá? Já a mesossalpíndia, ela vai se estender além da tuba uterina e tem uma margem livre em forma de cortina, tá bom? Que ela, é... aqui daí, a gente vai ver já o mesovário, a mesossalpíndia e o ligamento próprio do ovário, delimitando uma pequena cavidade peritonial, que ela é chamada de bolsa ovariana, tá bom? E essa bolsa ovariana vai envolver o ovário. Já na égua, o ovário, ele é grande demais para se posicionar no interior da bolsa. Em ruminantes e no suíno, a bolsa ovariana cobre o ovário como uma capra. Já na gata, a bolsa vai envolver o ovário, porém possui uma ampla comunicação com a cavidade abdominal. E na cadela, a bolsa envolve o ovário completamente e tem uma quantidade variável de tecido de pozo, tá? E essa comunicação com a cavidade peritonial é restrita a uma abertura estreita em forma de fenda, tá bom, pessoal? Então, a gente está vendo esses ligamentos aqui, é muito importante como eu falei para vocês, tanto nos procedimentos cirúrgicos, tá? Quando for necessário, nos casos de medidas para esterilização dos animais, bem como também das doenças que podem ocorrer, Doenças reprodutivas, agora, as enfermidades de útero, como o complexo hiperplasia endometrial cística, né? Ou piometra, tá? Que ela é muito grave, pode até levar o animal a óbito. O útero, pessoal, é a maior parte do sistema reprodutor feminino, tá? E todo o sistema, o todo o trato reprodutor feminino está ligado a ele. Então, ele é composto pela cervix, o colo uterino, o corpo uterino e o corno uterino, tá certo? Em relação à estrutura da parede interna, né? E da parede uterina, né? Do interno para o externo, a gente vai observar num corte que você pode observar três camadas. A camada mucosa, que é chamada de endométrio, que é a camada mais interna, a camada muscular, que é chamada de miometrio, Vem de... Mio vem de músculo, tá? Métrio vem do outro ali. E a camada mais externa, né? Que é a camada serosa, é chamada de perimétrio, tá bom, pessoal? Então, do interno para o externo, endométrio, miometrio e perimétrio. Em relação aos tipos de úteros, podemos observar como a porca, que ela é bicornual, septada, tá? Vai ter toda essa ramificação aí, tá? Isso explica devido ao número de grandes números de filhotes, tá? É bicornual típico, que aí tem a caégua, a cadela, a gata, a vaca, tá? Não só a vaca, né? A búfala, as pequenas ruminantes, ovelha, cabra, tá? Os primatas, que são simples, tá? As primatas, né? Na verdade. E coelhas, que são duplo, tá? Aqui a gente observa, só para observar como é que é o sistema genital da gata, né? Como a gente já falou, um bicornual típico, tá? Da cadela também, nessa outra imagem de baixo. Aqui o útero de égua também, tá? Um bicornual típico da ovelha, que é a mesma coisa da vaca, tá? De ruminantes, bicornual típico. Vem aqui, dois cornos, bicornual, cornoal típico, né? E esse cornoal vem de chifre, né? Você lembra o chifre, né? Então aqui é o da porca, como a gente já falou, que é aquele septado, bicornual septado, né? Ele até lembra as alças intestinais, se a gente for observar assim direitinho, tá? E a vaca também, que é um dos maiores nossos exemplos aí, de bicornual típico, tá? Bem utilizado, porque tem muito essa questão das práticas reprodutivas aí, da parte da disseminação artificial, disseminação artificial em tempo fixo, enfim. Aí nessa imagem aqui, a gente vê as carúnculas, tá? Presentes no útero e os cotiledos na placenta. Por que eu trouxe isso aqui? Porque, como eu falei em sala de aula pra vocês, carúnculas junto com o cotiledo e vai formar o placentoma, que o placentoma é a unidade funcional da placenta, tá bom, pessoal? A cervix, ou cervix, também chamada de colo uterino, é o local de entrada do útero. E, como funções, tem o transporte, a seleção e armazenamento dos espermatozoides, a proteção contra micro-organismo e corpos estranhos, tá? Forma juntamente com a vagina o canal do parto, tá certo? Então é muito importante observar que as cervix, elas têm diferentes morfologias de acordo com a espécie, né? E dentro da mesma espécie também pode ter diferenças entre raças e idades, enfim, diferenças individuais. A gente tem algumas observações, como o caso de vacas de leite, que tem uma cervix maior que vacas de corte, vacas holandesas, é, maiores que, é, cervix maiores que vacas nelores, né? Vacas multíperas têm anéis cervicais maiores que as primíperas, tá certo, pessoal? E pelas espécies também a gente vê diferença. Aqui a gente observa, ó, nessa primeira imagem uma cervix de bovina, então você vê aqui que ela é um pouco mais, é, essa daqui, ela já tem uns anéis um pouco não tão alinhados, né? É, mas ela tem esses anéis cervicais que você consegue ter uma passagem de uma pipeta aqui, tudo, né? Não pode ser não tão alinhado, mas, pelo menos, é um formato de anel mesmo. Quando a gente já vê aqui a da cervix de suíno, né? É uma cervix em formato de saca-rolha, tá? A cervix, então, a cervix da porca, ela é em formato de saca-rolha, pra quê? Pra acomodar a glândia espiralada do varrão, então isso é de acordo com a espécie, tá certo? A vagina, a vagina, pessoal, é o órgão copulador da fêmea, tá? Nos ruminantes é o local de recepção dos sêmes, tá? E nas demais espécies é o canal do parto, faz parte do canal do parto, por onde vai sair o feto, tá certo? Então, a vagina, ela está localizada entre a região da cervix, ou colo uterino, né? E o ócio uretral externo, como a gente vê aqui na imagem, tá? E o vestíbulo vaginal, essa parte anterior ali da vagina, o vestíbulo da vagina, ele está localizado entre o ócio uretral externo e a vulva, a parte mais externa, né? A genitalia externa. A genitalia externa, né? Onde tem esse avulvo ali, os lábios vulvares, tem como função de... Então, nessa outra imagem, mostrando aqui a vulva de uma égua, né? Pra falar que a vulva é formada por dois lábios, que se encontram em uma comissura dorsal e outra ventral, tá? Que vão circundar a abertura vulvar vertical, né? Como a gente pode observar na imagem aqui, tá? A comissura dorsal é arredondada, ao passo que a comissura ventral é aguda, exceto na égua, cujo padrão é invertido, como a gente vê na imagem, tá? O clitóris, homólogo feminino do pênis, encontra-se na comissura ventral, tá? De forma análoga ao pênis, o clitóris pode ser dividido em dois segmentos, um corpo e uma glândula, tá? O clitóris situa-se em uma fossa amplamente coberta por uma prega mucosa, o que é equivalente do prepúcio, tá bom? Como se fosse o prepúcio feminino. E ela torna-se bastante proeminente na égua durante o cio, tá? Ele fica mais inchado, mais evidenciado, quando é exposto por movimentos piscantes dos lábios. Então, quando a égua está em cio, ela fica com esse movimento de piscar a voo, tá certo? Na égua, vários seios do clitóris invadem a glândula, que pode abrigar os organismos responsáveis pela metrite e equina contagiosa. Então, tem que se ter cuidado muito com a higiene desses animais, tá? E ficar observando nesse período reprodutivo, senão vai ter nenhum problema deles. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre anatomia do sistema reprodutor feminino. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá? E vamos continuar estudando, que ainda tem mais assuntos de anatomia pra gente ver. Até a próxima aula, pessoal! Tchau!